Tudo bom, Mazola? Tudo bem? Beleza, você me conhece? Conheço você, eu conheço a sua voz, agora estou conhecendo pessoalmente. Você acha que eu sou chato, cara? Que eu tenho que todo lá, casar, casar, casar e tal. Mas alguma, uma mística que você criou, o torcedor do esporte não vê mais vir à ilha e não escutar mais você, né? Aquele sentido que você dá, aquele astral que você cria na ilha, ficou, vamos dizer assim, insubstituível. É uma coisa muito importante, os jogadores sabem disso, a torcida abraçou e a gente sabe que o seu trabalho é muito importante para nós. Às vezes não dá tempo de falar toda a escalação para a torcida gritar o nome e falar a sua, porque vai começar o jogo. Você fica com raiva de mim quando eu falo o seu nome? Rapaz, eu nem sei, porque eu estou aqui embaixo, não sei se você falou ou não falou, mas não tem raiva de você não. Não tem raiva de você não. Ô, Mazola, esse navio aí da Itália que virou, cara, o cara foi preso lá, o comandante, você acha que a culpa foi porque furou o pneu ou quebrou a asa, cara? Rapaz, eu estava se tirando portais com o meu filho, rapaz, infelizmente muitas pessoas morreram, né? Mas o diálogo entre o capitão e o comandante do navio é uma coisa bizarra. É uma coisa bizonha. Saber que estavam tantas vidas ali envolvidas, né? Pessoas sofrendo, né? Isso. Você vê um diálogo daquele ali é de uma irresponsabilidade tamanha, né? É. Que eu acho que, infelizmente, não é motivo de alegria para ninguém. Foram vidas que se foram por um erro humano absurdo, né? É. E o diálogo que eu assisti hoje na televisão foi um diálogo, foi uma catástrofe. Né? É. Um profissional chegar a uma irresponsabilidade daquela. É... Você deixa a cota de combustível no seu carro por mês, né, Mazolano? Quanto eu gasto de combustível por mês? É. Eu gasto 50 reais por semana para vir de minha casa aqui no clube. 50 reais por semana. Os nossos vereadores aqui do Recife aumentaram para 3.600 reais por mês a cota de gasolina. Cada um vai receber esse valor só pela gasolina. O que você acha disso? Rapaz, é um assunto que eu não vou comentar, não. Não me meto em política, não gosto de política, não sou político e não gostaria de comentar esse assunto, não. Por falar em política, o nosso presidente Gustavo Dubeca, o que você acha dele? Me dou bem com o presidente, sem hipocrisia nenhuma. Me dou muito bem com o Gustavo. Nossa conversa sempre foi muito franca, muito aberta, frontal. Me dou muito bem com o presidente, uma pessoa que hoje eu já considero no meu rol de amigos. Eu não tenho muitos amigos, mas hoje eu considero muito o presidente. Não só pela oportunidade profissional que ele me deu, por a gente ter conquistado o que a gente conquistou junto aqui no clube, vamos conquistar mais ainda. Mas eu gosto muito da frontalidade com que ele me trata, com a honestidade que ele me trata. Me dou muito bem com o Gustavo. Você vai acessar o meu blog? Vou, vou sim. Não sou muito cibernético, não, não gosto de ficar muito no computador. Mas hoje, por curiosidade, vou acessar o seu blog sim e aí vou dar a nota para você. Blog do meu leão.com.br Blog do meu leão, legal. E se essa reportagem não ficar legal, você vai lá na cabine amanhã e me estraçalha, né? Trude disso, eu sou da paz. Beleza. Eu sou da paz. Eu sou da paz. Rapaz, humorista que é difícil, porque eu não sou humorista, né? Mas, convidado a torcida do esporte, a ilha está bonita para pintura, mesmo sem o leão ainda na equibancada, mas a ilha está bonita, o gramado está legal, vai ficar melhor ainda. E gostaria de agradecer a oportunidade por você estar me dando a oportunidade de aparecer no seu blog. E boa sorte, bom trabalho para você. E quando você não quiser mais ouvir minha voz, não só falar que eu paro de falar, hein? Me encher o saco de vocês, tá? Não, tranquilo, é um prazer enorme, você estando participando com a gente aí nos jogos aí, espetacular. Valeu.